MÚSICA MÚSICA Bruno Henrique R Max do Flamengo MÚSICA MÚSICA É curto e sem o canto E eu vou valendo Pra você conseguir mais uma vez Colocado pra onde eu vou dar o barco É o Henrique Valendo Já me deu um jogo em cruzamento A bola passou Bora, Henrique O Henrique chuta de primeira Sem chances pra Gatito O Flamengo faz 2 a 1 O Botafogo Com o segundo estreante Bruneric 1, 2 e 2 Flamengo 2, Botafogo 1 Vem de novo Bruneric de primeira Bruno Henrique Bruno Henrique E que bola do Thiago Maia A especialidade de Bruno Henrique Velocidade é com ele mesmo